Olá, você vai acompanhar a partir de agora uma palavra que foi gravada na nossa sede internacional que fica no bairro da MOC em São Paulo, no Renascer Hall. Uma palavra de vida, de transformação, uma palavra dos céus que com certeza vai transformar a sua vida. Abra sua bíblia comigo no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Hoje nós vamos ministrar sobre ter a mente perseverante de Caleb, amém? Ninguém vai ser destruído pelo inimigo no deserto em nome de Jesus, amém? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da Glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Toda assolação na sua mente, em nome de Jesus, vai cair por terra, e você vai sair daqui com uma mente curada. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu, e pede isso, pede ao Senhor liberdade na sua mente, liberdade. Pede ao Senhor saúde na sua mente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, o Senhor já tem feito milagres nesta manhã, já tem movido o teu povo, e ordenado a tua bênção. Eu creio, Senhor, que o pão desse mês de fevereiro, oh Senhor, vai ser tão grande e tão maravilhoso, que a boca dos teus servos vai se encher de risos, Senhor. Oh, continua falando, eu amarro valente no abismo, em nome de Jesus, e eu profetizo ao Espírito de Deus. Espírito que eu amo, Espírito de Deus que eu conheço. Vem dos quatro cantos da terra, Espírito Santo. Sopra sobre a tua igreja, sopra, 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 liberta. Oh Espírito, o Senhor é que convence de todo juízo, de todo pecado, de toda injustiça. Faz isso também com aqueles que estão ouvindo, com aqueles que estão assistindo. Oh, que essa palavra entre no coração, na mente, nos sentimentos de cada um. E produza milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E nós te daremos a honra, nós te daremos a glória e o louvor para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus, queridos. Podem sentar. Aleluia. Quando Satanás prende a mente de uma pessoa, ele consegue impedi-la de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E chama muito a atenção uma praga que teve no deserto. E eles murmuraram porque eles não comiam carne. Como se Deus não pudesse trazer à existência aquilo que não existisse. E o Senhor falou, vocês vão ver se eu sou poderoso ou não, para trazer carne no meio do deserto. E o Senhor fez soprar uma brisa e se encheu de codornizes. Todo aquele arraial. E eles comeram até se fartar. Mas a ira de Deus também se acendeu e vieram víboras. E muitos foram picados por aquelas víboras e estavam em um estado já agonizante. E então Moisés intercedeu e o Senhor falou assim, ergue uma dessas víboras, mas de ouro. E aquele que olhar, porque isso simbolizava Jesus Cristo. Que a nossa cruz viria da... a nossa cura viria de Jesus Cristo. Aquele que olhar ali vai ser salvo. Mas haviam pessoas que estavam tão presas pelo veneno da víbora, tão presas pela sua dor, mentalmente já estavam mortas. Mentalmente já se enxergavam derrotadas. Mentalmente já tinham concordado com aquele veneno daquela víbora. Que elas não olharam, era só olhar. Mas a prisão mental delas... Era tão forte. Por causa da dor que elas estavam sentindo. Por causa do seu corpo que estava sendo transformado com a ação daquele veneno. Partes talvez já paralisadas, porque é por asfixia, né? Que mata. E partes já talvez paralisadas. Que elas não conseguiam levantar os olhos. E muitos morreram. Daquela... Por causa daquelas picaduras, daquela serpente. E às vezes a gente precisa muito pouco. Mas... Por causa... Porque nossa mente está escrava. Escrava às vezes da preguiça. Escrava às vezes do comodismo. Ah, deixa assim. Ah, deixa como é que está. Puxa, mas olha se você se levantar. Se você for e se batizar. Nós temos batismo agora. Você não é batizado. Querido, em nome de Jesus. Ninguém pula a fase. Você faz dessa fase mais longa ou mais curta. Se você quiser entrar no reino do céu. Saia do seu lugar e vá se batizar. Se você quiser mudar de vida. Saia do seu lugar e vá se batizar. Nós temos o batismo agora. Pode levantar e pode ir. Você quer mudar de vida? Pode, por favor, um pastor aqui, olha. Nós vamos te encaminhar. Nós temos bata. Nós temos tudo. Não deixa a tua mente falar. Ah, eu ainda não fiz isso. Eu ainda estou assim. Eu ainda estou assado. A parte do milagre é de Deus. A tua é de levantar e ir batizar-se. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque há vidas aqui levantando. Aleluia. Isso é tempo de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Pode até aqui a porta lateral. E nós vamos ajudá-lo. E isso encaminhá-lo. E nós temos tudo preparado. E o apóstolo fala. Paulo fala. Que aquilo que nós recebemos de Deus gratuitamente. Do Espírito. E falamos pelo Espírito. É uma sabedoria do céu. Muito diferente da sabedoria terrena. Qualquer um pode adquirir. Vai lá, paga, estuda. Se interna. E acaba tendo o conhecimento. E a sabedoria terrena. Mas a sabedoria que vem do céu. Só Deus pode nos dar. Para que a gente possa entender as coisas espirituais. Por que que comigo não vai para frente? Por que que comigo não anda? Por que que comigo é assim? Por que que aconteceu isso? Ou tantas situações. Que você se depare agora. O que que eu vou fazer? Eu nunca vivi. Eu não sei. O fato de você não viver. Não quer dizer. Não saber. E não nunca ter vivido. Não quer dizer. Que o Senhor não possa te dar sabedoria. Para você andar em vitória. O fato de ser muito maior. Do que você pode pensar. Ou imaginar. O problema que você tem que enfrentar. A calamidade. A assolação. Não quer dizer. Que o Senhor não vai te dar vitória. Amém? E hoje o Senhor. Eu estou aqui. Para ordenar dessa sabedoria. Dessa mente perseverante. que vence. E que faz herdar promessas sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Quando eu tenho um entendimento. Das coisas. O que que acontece? Quando eu tenho essa sabedoria. Eu sou livre. Eu estava ministrando. Esse final de semana agora. E falando sobre santidade. As pessoas acham. Que se eu for. Me entregar uma santidade. E orar. E jejuar. E realmente. Me colocar mesmo. Para. Agradar a Deus em tudo. Que eu não vou poder fazer mais nada. Mas isso é mentira do inferno. Não pode fazer mais nada. Quem está preso com sexo. Porque está toda hora ali ó. É no celular. Ou na prostituição. Ou no adultério. É ali. É aqui. É aqui. Ou está preso em algum vício. Ou com mentira. Ou com dinheiro. Ou preocupado. Está toda hora. Enrolado. Só pensa nisso. E acaba sendo. É. Fica cego. Para enxergar as oportunidades de Deus. Agora. Quem está em santidade. O Espírito de Deus. O leva. Revela. Mostra. Ah. Ele vai. Não sabe nem porquê. Mas sabe que é o Senhor. Que está dirigindo. E as linhas lhe caem nos lugares certos. Ah. E vindo a calamidade. Ele tem o discernimento. Ah. Levante de Satanás. Não tem poder na minha vida. Até a morte. Não tem autoridade. Porque o Espírito de ressurreição e vida está sobre você. Amém. Glória a Deus. Ou vocês acham que Caleb não foi assolado. Durante os 40 anos. Vendo a morte. Literalmente Caleb viu. Mil caindo do seu lado. E 10 mil a sua direita. E ele não sendo atingido. E as vezes. As pessoas falam. Você acha. Você acha que você é diferente. Com você não vai acontecer. Querido. Você não acha não. Você deve ter certeza. De que você é diferente. E que mil podem cair do teu lado. 10 mil a sua direita. Mas você não vai ser atingido. Em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Jesus Cristo. Quando eu conheço. A verdade. Eu conheço. A verdade. E a verdade. Me liberta. As pessoas que não conhecem a verdade. Ah. Essa história de Jesus. Eles conhecem? Eu conheço. Porque se hoje eu estou falando aqui. É porque o Senhor curou. A minha voz. É porque o Senhor tirou o tumor que tinha. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso ficar mais rouca. Que nem hoje eu estou. Ou um pouco mais. Mas olha. É o seguinte. Não tenho calo. Não tenho nada. Eu conheço. Eu tenho marca de cura. Na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é o poder de uma oferta. Eu sei. Eu sou testemunha. Que repreende o devorador. E que abre a janela do céu. E que traz o pão da onde não tem. Mas ele traz a existência. Eu sei o poder do jejum. Que traz a revelação. Das obras do inferno. E o intento de Satanás. É frustrado. E cai por terra. Eu conheço qual é o poder da santa ceia. Que a gente celebra aqui. E se alimenta desse pão. E bebe desse cálice. E o inimigo não toca. E por onde a gente vai. O Senhor nos dá vitória. Conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Eu não vivo do que o povo fala. Eu vivo do que Deus fala para a minha vida. Nós estamos vivendo num tempo. Que a loucura parece que está coletiva. Quem é que conhece alguém que está doido. Está louco, desatinado. Quem não conhece. E essa loucura quer entrar na tua casa. Quer entrar dentro de você. Para você ficar desatinado. Para acontecer. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. E fala assim. Olha. Eu oro. Para que depois de eu ter ensinado a muitos. Eu mesmo não seja desabilitado. E quando as pessoas ensinaram a muitos. Falaram de Jesus. Estiveram no nosso meio. E ficaram doidas. Simplesmente loucas. Enlouqueceram. Perderam os valores espirituais. Perderam tudo. E a boca deles é igual a de Mineu e Fileto. Que o apóstolo Paulo fala. As palavras que saem parece que é um câncer. Para corroer a fé. De quem está de pé. Mas está quebrado esse espírito de loucura. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. No teu celular. Nos teus contatos. Vai sair em nome de Jesus. Aleluia. E esse demônio. A gente vê. Alguns casos clássicos. Na palavra de Deus. De pessoas que iam andando bem. E esse espírito maldito. De loucura. Entrou. Por uma brecha. Entrou. Por um espaço. E a gente vê isso. Claro. Em primeiro lugar. Na vida de sanção. O seu sentimento. O traia. E ele ficava desesperado. Até que uma calamidade vinha. Era a terceira. Já na vida dele. Era a terceira. A primeira. O enganou. No dia do casamento. Ele contou um segredo para ela. E ele chegou e fez um enigma. E falou assim. E aí. Quem descobrir esse enigma. Eu vou dar vestes. Festivais. Se vocês não descobriram. Vocês todos. Vão ter que me dar. E aqueles amigos lá. Foram até ela. E ela falou. Você não vai me contar. E ele. Me contou. Segredo. E aí. Aí. Eles contaram o segredo. E ele foi traído. No dia do casamento. Saiu. Largou. A outra. Não. Agora é essa. Agora é essa. Agora é essa. Sociedades. Com quem. Não ama o Senhor. Os desejos. Da sua carne. E se associam. Tem gente que vem aqui. E fala assim. Bista. A gente olha e vê. Meu Deus. Isso aqui não vai dar certo. Deus falou comigo. Bom. Se Deus falou com você. Quem sou eu para falar? Não é verdade? Se Deus falou. Aí depois de um tempo. A situação é uma tristeza. Sabe. Quando o espírito da prostituição vem. Ele vem. E faz você só enxergar coisas boas. E aquelas coisas que você faz contra o Senhor. Ele fala que não vai ter consequência. Desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden. Que ele faz isso. Esse espírito prostituto. Ele vem. E fala assim. Olha. Deus falou que se você não comesse disso. Que você ia morrer. Não. Você não vai morrer. Não vai acontecer tudo isso. Todo mundo faz. Olha. Ninguém é perfeito. Essa pessoa também. É assim. É assado. É assado. É assado. Mas você sabe. No seu interior. Que não é alguém de Deus. Você sabe. Isso em todos os níveis. Você sabe. Que essa amizade que você tem. Não agrada ao Senhor. Sabe ou não sabe? Hã? Você não sabe. Que fulano de tal. Que fulana de tal. São pessoas maravilhosas. São incríveis. São demais. Mas que não tem aliança com Deus. Mas que não te levam para o Senhor. Mas que não te fazem bem. Você sabe ou não sabe? Sabe. Por comodismo. Ou por causa da sua carne. Ou por causa do seu. A tua mente está presa. A tua mente está escrava. Nessa amizade. E você acha. Ou nesse relacionamento. E você acha que você depende. Dele. Está quebrado. Tudo aquilo que vem ocupar. O lugar de Deus na tua vida. Está quebrado. Mesmo que tenha sido uma coisa passada. Tem gente aqui que está presa. Naquele emprego. Porque aquele emprego. É que ia te dar prosperidade. Está quebrada. A tua prosperidade vem do Senhor. Tem gente que está presa. Com aquele relacionamento. Aquele marido. Aquela mulher. Aquela noiva. Aquela namorada. O sangue de Jesus. Tem poder. A nossa alegria. Vem do Senhor. A nossa prosperidade. Vem do Senhor. E até o teu prazer. Vem do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aleluia. Satanás quer cegar a tua mente. E não é só cegar a tua mente. Cegar os teus olhos também. Para você não enxergar. Sabe o que aconteceu com o Sansão? Toda a força que Deus deu para ele. Porque a mente dele era escrava. Porque ele insistia em se associar com gente que não tem nada. Fala que tem de Deus. Mas não tem nada. Não tem nada de Deus. Nada de Deus. Porque ele insistia. Ele perdeu a força dele. Foi exposto a vergonha. E ficou cego. Mas isso não vai acontecer na tua vida. Nenhum amigo seu vai roubar a tua força. Vai te cegar. Ninguém vai poder te resistir. Nessa manhã você vai levantar a tua mão. E vai falar. Satanás sai da minha vida. Você não manipula as minhas carências. Você não manipula os meus desejos. Você não me prende. Eu não vou ser escravo. Para a liberdade que Deus me libertou. Aleluia. Recebe libertação. Sabe de uma coisa o inimigo quer te cegar, te enganando. Se o touro soubesse. Que a luta dele é contra o toureiro, não é contra a capa. Não ia ter um touro morto. Você. Olha. Pensa bem. Quantas amizades iguais que você já foi roubado. Quantos relacionamentos iguais que você foi roubado. Tem um espírito de prostituição. Você já viram aqueles cabidinhos assim? É um cabide. É uma coisa redondinha assim. E depois tem vários clipes. Você já viram? Então. É um espírito de prostituição. Que fica botando os cativos dele. Para rodar na tua vida. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Cada um com o discurso que a tua carência gosta. Que a tua carne gosta. Às vezes você sabe que esse amigo aí é a maior mala sem alça, sem fecho da sua vida cheia de areia. Fecha e não deixa cair a areia que eu quero ver. É, isso aí é uma coisa que não presta. Que não vai. Mas só que essa coisa está toda hora lá. Vamos. Vamos. E aí? Não sei o que. Não é? Aí você fala. Poxa. Eu sei, mas o cara está aqui. Gente que você tem que desculpar muito. Presta atenção. Você tem que falar. Mas. Mas está aqui. Mas não sei o que. Mas não sei o que. Presta atenção. Amém? Presta atenção. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente que entra na tua vida. Que você já não sabe mais fazer nada. Sem pedir a opinião da coisa. Não é? E tem que dar satisfação toda hora. Não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Ah, é. Só falta chegar em casa e ainda tomar uma e é livre. Com o que você falou? Com quem você está? Aonde você foi? Levantou. Deitou. Dormiu. Andou. Você vai comprar uma roupa. Você pensa na pessoa. Se a pessoa vai gostar. Quem vai usar o raio da roupa? O que a pessoa vai falar? O que não vai falar? E é livre? É livre de nada. Em nome de Jesus. Você vai fazer alguma coisa? Pensa se isso vai agradar a Deus. Se agradar o Senhor. Ele vai dar o desejo do teu coração. Você vai ser bem sucedido. Em nome de Jesus. E se essa pessoa é de Deus para a tua vida. Ela vai te fazer chegar mais perto de Deus. Presta atenção. Quem te tira da vontade de Deus. Quem não te ajuda a ir para a vontade de Deus. Você. Olha. Presta atenção. Isso é roubo do inferno. É escravidão. E quer tomar o lugar de Deus na tua vida. Está quebrado. A escravidão do dinheiro. Ah, eu posso. Eu não posso. Queridos. Classicamente. Na palavra de Deus. Se as pessoas fossem falar. Eu posso ou não posso. Ninguém fazia nada. Aquela viúva. Que só tinha um pouquinho de pão. Ela saiu. Ela podia dar alguma oferta. Podia dar algum pão para Elias. Não podia. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim. Agora eu vou te ensinar. A andar num caminho mais alto. Mais alto. Dá pela fé. E pela fé. Você vai viver milagres. Aleluia. É pela fé. Pela tua carne não está indo. Experimenta andar pela fé. E você vai ver. As portas vão se abrir. Aleluia. Judas. Vendeu. E tem gente que tem vendido. Ao Senhor Jesus. Por causa de uma amizade. Por causa de um prazer. Você vende o seu ministério. Você vende a sua relação com Deus. Você vende. Aos donos que Deus tem te dado. Por causa de dinheiro. Para ganhar um pouco mais de dinheiro. Sabe o que acontece? Esse é um caminho suicida. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Mas você tem a bênção de Deus. Como é que Moisés fez? Ele tinha a bênção do Senhor. E aquilo que ele fez. Deus prosperou. O que ele podia dar. Sabe o que era? Era dar. Aquele livramento para elas. Era dar a condição de elas estarem em honra. E o Senhor te honrou. Deus vai te honrar. Pelo movimento do seu coração. Para com ele. Quebra. Quebra essa cadeia do inferno. Tem gente que tem destruído a sua vida. Seus relacionamentos. Sua comunhão com Deus. Por causa de dinheiro. Ninguém pode servir a Deus. E servir ao dinheiro. Está quebrada essa prisão. Em nome de Jesus. Recebe liberdade. Vai levantar a segunda-feira. E o Senhor vai te prosperar. E na terça. E na quarta. E na quinta. E haverá bom futuro. E você vai ver. Que o servo de Deus. Jamais é envergonhado. Em terceiro lugar. Como ele. O sacerdote. Em 1 Samuel 4,18. Abra por favor. 1 Samuel 4,18. Ao fazer ele menção da arca de Deus. Caiu ele da cadeira para trás. Junto ao portão. E quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu. Porque já era homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel. Quarenta anos. Sabe. Ele era bonzinho. Ele era bonzinho. Ele era permissivo. Ele era bonzinho. Ele não queria brigar com a família dele. Ele não queria brigar com os filhos dele. Ah, deixa. O que que tem? Não, não. É o jeito dele. É assim mesmo. Deixa. Deixa. Não, é assim. Agora todo mundo é assim. Porque ele amava mais a sua família. Do que a Deus. Família é uma coisa muito boa. Família eu acho que. Depois do Senhor. É a melhor bênção que Deus pode dar para alguém. Eu amo a minha família. Desesperada e melecadamente. Falando que eu te amo toda hora. E que. E ligando. Não é bem. Pegando no pé. Beijando toda hora. Eu amo a minha família. Mas não tenho acordo. Eles sabem que. Em primeiro lugar. Está o Senhor na minha vida. Entre eles que eu sou apaixonada. E se sabe de uma coisa. Eu quero te falar. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Pela igreja. O que me ajudou nesse desafio que eu estou tendo agora a cotidão. É que eu amo ao Senhor em primeiro lugar. Porque se eu amasse a minha família em primeiro lugar. Eu estava morta lá no hospital. A gente vê pessoas que acompanham outros pacientes. Às vezes. Às vezes. Aquele que está enfermo. Fica. E a pessoa que acompanha vai. Porque não tem o que fazer. É o tempo de Deus. É a maneira de Deus. Mas o seu Deus está ali. Está internado. Está prostrado. Então todo espírito de loucura que existe. Começa a tomar conta daquela pessoa. E a pessoa não era enferma. Começa a ficar enferma. E às vezes. Morre antes do que aquele que tem uma enfermidade crônica. Querido. Amar e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama mais. Você está pecando também. A partir do momento que. Sabe por que Deus falou. Me ama em primeiro lugar. Porque você amar a Deus em primeiro lugar. Te impede de ser roubado. Te impede de ser cativo. Te impede de ficar louco. Se quando você fala. Se entrar numa situação assim. Agora. Deus. Ou você. Deus. Isso é livramento do Senhor. Para a tua vida. Você não vai ficar escravo. A partir do momento que você põe alguém. Em primeiro lugar. Esse alguém não te respeita. É ou não é? Quantas. Quantos. Quantas mães. Quantos pais. Que abriram mão de tudo. Por causa dos seus filhos. E os filhos hoje. Falam tanta na sua cara. É tanto absurdo. Não te respeita. Sabe por que? Porque você ficou escravo. E ninguém gosta. De gente que não tem. Uma personalidade. Em nome de Jesus. Quebra essa escravidão. Quebra esse domínio. Na tua vida. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar. Ao Senhor. Quando você agrada ao Senhor. O Senhor. Te abençoa. Meus pais moram no. Na praia. Não dá para eu ir. E eu falei. Vocês são. É. Eu sou o Samuel. De vocês. Vocês precisam vir. Vocês precisam vir. Me visitar. Vocês precisam estar aqui. Isso tem que ser de saúde para eles. Porque daí eles se esforçam. E levantam e vêm. Eu acho que a senhora está me assistindo aí mãe. Te amo. Você é a senhora. Mãe. Você é a mulher virtuosa. Que me ensinou a amar a Deus. E que me ensinou a louvar o Senhor. E eu amo você. Muito. Te amo pai. Que me ensinou a amar a Bíblia. Meu pai lê muito. E eu leio muito também. Eu amo meus pais. Eu agradeço o Senhor. Pela vida dos meus pais. Mas eu tenho uma obra para fazer. Os meus feriados. São na casa do Senhor. Os meus finais de semana. São na casa do Senhor. As minhas datas de aniversário. São na casa do Senhor. O aniversário do meu marido. Vai ser na casa do Senhor. Eu comemorei tanto aniversário. Para que a gente pudesse. Dar um start. Na digitalização da televisão. Que eu já nem sei. Está no Senhor. Em nome de Jesus. Levanta tua mão para o céu e fala. Toda a escravidão do inferno. Que quer se apossar da minha vida. Através de relacionamentos. De carências. De carências. De dinheiro. Falando que vai me suprir. Através até. Do amor familiar. Está quebrado. Em nome de Jesus. Toda manipulação. Está quebrada. Em nome de Jesus. Fica com a tua mão levantada. Sabe por quê? O Senhor está me colocando no coração agora. Que tem muitos casamentos. Que estão sendo destruídos. Por causa de cunhadas. Por causa de sogras. E você vai ficar de pé agora. Porque eu vou orar por você. Por causa de filhos. Que estão levantando contenda. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Sai do seu lugar. Vem aqui. Eu quero orar por você. Você que você sabe. Que você tem que tomar uma posição. Na tua casa. E você não toma uma posição na tua casa. Você está perdendo o marido. Você está perdendo. Você está perdendo. A tua vida. Porque você não consegue. Falar olha. Até aqui. Até aqui. Até aqui. O sangue de Jesus tem poder. Hoje o Senhor vai colocar a liberdade. Às vezes é o teu pai. Mas como que eu vou falar isso para o meu pai? Mas como que eu vou falar isso para a minha mãe? Na hora que você tenta falar. Cai doente. Fica doente. E aquela loucura. Eu vou matar meu pai. Eu vou matar minha mãe. Se eu fizer isso. Você não vai matar coisa nenhuma. Hoje o Senhor te chama para uma libertação. Em nome de Jesus. Está quebrado. Está cancelado isso na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente que não casa. Porque acha que vai deixar a mãe sozinha. Ou porque isso. Ou porque aquilo. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente que o filho manda. Você está numa situação financeira terrível. Porque ele fala. Eu quero o tênis. E você é escravo. Vai. Faz uma coisa além do que você pode. Isso está acabando com a tua vida. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Você ama. Então você vai ensinar que tem limite. Até aqui meu filho. Eu não tenho. Você tem tênis. E Deus vai te ajudar. Deus vai. Eu não vou fazer isso. Nem comigo. Nem com a minha casa. Nem com a minha família. Em nome de Jesus. Nós temos culto para casais aqui. Vocês vão procurar na sexta-feira. Mas hoje começou uma libertação do Senhor na vida de vocês. Como igreja. Estendam a mão aqui. Todos nós temos família. E nós sabemos que estrago que faz isso dentro de uma casa. Que estrago que é isso. Nós vamos orar. Vocês vão receber essa oração. Está quebrado em nome de Jesus. Todos os pastores e os bispos me ajudem a orar. Me ajudem a orar. Nós vamos colocar esse olho da unção. Põe a sua mão no seu coração e fale assim. Senhor. Em nome de Jesus. Me perdoa. Porque eu entreguei o controle da minha vida. Para aqueles que o Senhor me deu. Como bênção. Eu tenho colocado eles no teu lugar. Me livra Senhor. Me livra Senhor. Eu quero te confessar no teu altar. Você que está nos assistindo. Faça essa oração. Em nome de Jesus. Às vezes teu lar está destruído. Sabe por quê? Tua família entrou. Tua família entrou. É o teu irmão. Mas ele está com problema. Mas ele está com problema. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Fala a partir de hoje. Eu quero entregar. A minha vida. Para Jesus. Senhor me dá autoridade. Tira da minha vida. Todo esse espírito de escravidão. Vai para o abismo. Em nome de Jesus. Eu rompo. Com esse elo maligno. Eu coloco em liberdade. A pessoa que eu amo. E eu também estou livre. Estou livre. A partir de hoje Senhor. Eu vou te colocar em primeiro lugar. Na minha vida. E eu creio. Que as outras coisas. Vão ser acrescentadas. Está nas tuas mãos. Toda culpa que eu sinto. Toda acusação. Toda mágoa. Sai da minha vida. Hoje. Acabou. Eu sou livre. Sou livre. Em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda escravidão do inferno. Que tem te atormentado. Tem consumido a tua vida. Tua casa. Tua família. Tua saúde. Oh. Teu casamento. Teu relacionamento. Acabou. Agora. Está denunciada. Na altar de Deus. Levanta a mão. Vamos orar por eles. Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero colocar os teus filhos. Agora. Em liberdade. Obra do inferno. Oh. Enganador. Acabou. Você não vem mais vestido de pai. De mãe. Oh. De filho. De parente. Você não engana mais. Acabou. Eu te coloco em liberdade. Em nome de Jesus. Recebe a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. Não vai ser mais explorado. Não vai ser mais subjugado pelo inferno. Em nome de Jesus. Oh. 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 Receba esta libertação. Receba este óleo da unção. Oh. Oh. Eu te coloco em liberdade. E eu te falo. Receba agora. A autoridade. A autoridade que Galeve teve naquele deserto. Está sobre a tua vida. Está sobre a tua casa. Está sobre a tua família. Está sobre os teus relacionamentos. Você é livre. Você é livre. 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 Novo tempo. Novo tempo. Novo tempo do Senhor. Oh. Novo tempo do Senhor. 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 a Deus, aleluia 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 depois que nós terminarmos o culto eu queria que vocês procurassem aqui nas saídas, nós vamos anotar o nome de vocês para orar pelas famílias de vocês e pela vida familiar, amém levanta a mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus eu tomo posse dessa autoridade que me faz livre mais que vitorioso e eu saio daqui para um novo tempo de vida para viver todas as promessas do Senhor, em nome de Jesus está ligado em nome de Jesus glória a Deus, Deus abençoe podem voltar para os seus lugares eu quero só terminar enquanto eles estão voltando para o lugar queridos, houve um mover de Deus aqui maravilhoso você viu como é que é você vai confessar amém e vai pedir Senhor me dá autoridade eu não vou ser cativo do inferno em nada a tua mente não vai ser livre e o Senhor vai te dar sabedoria quando a tua mente é livre você enxerga o caminho que Deus tem quem tem um grande desafio já para amanhã para hoje para essa semana levanta a tua mão para o céu agora fala assim Senhor me dá autoridade renova a minha mente renova a minha mente tu és o caminho tem um caminho para mim nesta situação profetiza eu tenho um caminho eu tenho um caminho de Deus tenho um caminho de Deus e você vai se levantar e não vos conformeis com o presente século mas oh renove o teu entendimento se o teu entendimento estava entendendo que você não podia agora o Senhor te fala estou no meio de vós a tua esperança não vai ser envergonhada levanta porque eu te constituo ah eu te coloco de pé e te falo anjo que abre caminhos vai a tua frente recebe autoridade recebe liberdade nenhuma malignidade do inferno você que tem sido cativo do medo levanta porque hoje o Senhor te fala isso é mentira de Satanás eu tenho vitória para a tua vida não vai mais te amarrar não vai mais te intimidar não vai mais manipular a tua mente é o campo de batalha mas do inferno mas o vitorioso é Jesus Cristo na tua vida você não recebeu o espírito de Satanás espírito de escravidão mas recebeu o espírito de liberdade para levantar e falar ah papai ah papai ah papai ah papai porque eu não busquei o espírito de escravidão para viventes outra vez atemorizados é o que está em Romanos 8 ah vou ter que começar tudo de novo vai mas eu sou contigo em nome de Jesus eu te fortaleço eu te ajudo você não vai começar tudo de novo Caleb você vai se livrar dessa geração que murmura e vai andar com uma geração que vai possuir a terra prometida levanta a mão para o céu e fala hoje eu me abro para receber o espírito de liberdade todo o cativeiro na minha mente toda a brecha que Satanás usava através do dinheiro através da família através dos sentimentos das carências dos medos das frustrações da quebrado selado com o sangue de Jesus eu saio daqui para viver a liberdade e a vitória do meu Deus em nome de Jesus nós vamos selar essa vitória agora fala assim Senhor Tu tens o caminho Tu és o caminho toda a escravidão mental que me faz sofrer gemer ficar com medo me encolher tá quebrada em nome de Jesus hoje eu me alimento diante do Senhor e declaro que em todas estas coisas o Senhor me faz mais do que vitorioso em nome de Jesus você vai comer e esse pão que nos cura no corpo na alma no espírito vai te fortalecer e você vai viver Filipenses 4.13 eu posso todas as coisas daquele que me fortalece comamos em nome de Jesus nada vai me separar do amor de Deus eu não recebi o espírito de escravidão pra viver atormentado assolado cheio de medo cativo mas eu recebi o espírito de filho que clama Abba Pai e por onde eu for o Senhor me dará vitórias ó morte onde está tua vitória ó inferno onde está o teu aguilhão tragada foi a morte pela vida o meu Redentor bebamos Glória a Deus se essa palavra te tocou de alguma forma e você quer viver mais esse Jesus então esteja conosco em uma igreja renascer em Cristo hoje mesmo a igreja renascer em Cristo ela está de portas abertas todos os dias esperando por você pra você saber o endereço da igreja mais próxima ligue na nossa central de endereços 40030512 ou acesse o nosso portal na internet igospeu.org.br ou faça uma visita na nossa sede internacional que fica na rua Doutora Almeida Lima número 1290 no bairro da Moca com cultos todos os dias e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto